Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o Brasil tem apenas 332 geneticistas. Um estudo da Universidade de São Paulo aponta que essa é a segunda especialidade com menos profissionais na medicina brasileira. Para entender mais sobre essa profissão, a gente conversa agora com a doutora Michele Migliavaca, médica geneticista e gerente da Gen1. Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Para começar, explica para a gente o que faz um geneticista. Uma boa noite a todos. Então, colocando em palavra, o médico geneticista é considerado o médico de família do paciente. Ele é responsável por diagnosticar esses pacientes, orientar o seu tratamento, realizar o aconselhamento genético para ele e para a família. E também ele tem o papel de coordenar os cuidados das diversas especialidades envolvidas no manejo clínico do paciente. Doutora... Existem... Desculpa. Desculpa. Pode faltar. Não, é que está falhando um pouco o teu áudio. Vamos tentar. E eu queria saber também, assim, é uma profissão que foi essencial agora no combate à pandemia também, né? O que foi descoberto nessa área? O que vem através dessas informações que o geneticista descobre? Muitas dessas doenças são crônicas, graves e debilitantes. Quanto mais podemos estudar e compreender o metabolismo dessas doenças, é possível oferecer uma maior qualidade de vida para o paciente. Eu gostaria de trazer aqui como exemplo a atrofia muscular espinhal, que é a AME. É uma doença neurodegenerativa grave, de início na infância, que até pouco tempo não tinha um tratamento disponível. E hoje, graças às pesquisas desenvolvidas, existe um tratamento capaz de impedir a progressão da doença com impacto significativo na vida dessas crianças e das suas famílias. E doutora, a gente tem uma explicação do porquê que a gente tem tão poucos profissionais nessa área aqui no Brasil? Olha, eu acredito que um dos motivos que posso explicar é que, primeiro, ainda é considerada uma especialidade relativamente nova quando comparada com as especialidades mais tradicionais, como pediatria, ginecologia. Mas eu acredito que o principal motivo ainda seja que, dentro do próprio programa de graduação em medicina, a genética clínica ainda é um tema pouco explorado. O que significa que os próprios profissionais terminam a faculdade de medicina com pouco conhecimento sobre a especialidade. Então, eu acredito que é necessário uma reformulação da grade curricular do curso, até porque hoje o conhecimento está disponível, as pessoas querem saber e entender mais sobre genética. E um fato até que corrobora com essa informação é que, durante a pandemia, diversos médicos geneticistas foram contactados por ligas acadêmicas de diferentes universidades pedindo aulas virtuais. para poder complementar essa formação. Então, eu até gostaria de aproveitar o espaço para poder divulgar informação para aqueles com interesse nessa formação profissional. No próprio site da Sociedade Brasileira de Genética Médica, existem informações sobre os programas de residência médica em diferentes regiões do Brasil. E aquela história de fazer um levantamento genético seu, da sua família, para saber se você tem predisposição a alguma doença ao longo da vida, isso funciona mesmo? Vale a pena investir nisso? Perfeita pergunta. Então, dentro da genética clínica, existe uma área de conhecimento que é denominada oncogenética. Tem como principal objetivo identificar os indivíduos que apresentam maior risco de desenvolver câncer ao longo da vida. E essa identificação, de forma precoce, é essencial para que se possa estabelecer medidas de redução de risco que podem caminhar desde um perfil de triagem de exames diferenciados, tratamentos com medicações e cirurgias. E para aqueles pacientes que já estão doentes com câncer, a medicina genômica já pode oferecer tratamentos personalizados, baseados no perfil genético daquele tumor. Então, nós migramos de uma conduta que uma única medicação vai ser indicada para todas as pessoas com aquela condição, para uma abordagem personalizada, de acordo com o perfil genético de cada indivíduo. E assim, nós conseguimos ter respostas ao tratamento muito mais eficiente. Doutora, muito obrigado pela participação. Felizmente, a nossa conexão ajudou e a gente conseguiu ouvir claramente a senhora. Obrigado pela participação e obrigado pelo trabalho que você e tantos outros médicos geneticistas têm feito no Brasil. Um forte abraço.